E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Castella e tô vindo hoje aqui, né, pra falar O pessoal que jogava MW2, MW3 também aí Pela 4D1 ou pela Alta Então, novidade aí, agora a gente tem um novo site aí, ó O Plus Master Vou deixar esse link aí na descrição do vídeo Você vem aqui Joga aqui pra idioma inglês, né Aí você faz seu cadastro É bem rapidinho Você faz seu cadastro aqui, aí vem aqui Home No caso eu vou baixar os arquivos pra jogar o MW3, né, online aí Você vem aqui, ó Tá vendo aí MW3 Plus Você clicou aqui, já baixa o cliente aqui pra você jogar Tutorial muito rápido Tipo um aviso, né, tô avisando aí a galera aí Tais antiga Os veteranos que jogam MW2, MW3 online Baixou os arquivos Pronto Você copiou aqui Assim serve pro MW2 Copiou Joga na pasta do seu MW3 aí No caso, o meu já tá aqui Mas eu vou substituir Pronto Aí quando você for executar ele Vai abrir uma rápida atualização E depois da atualização Você pode jogar aí seu jogo Você faz seu login aí Bota seu seu nick Lá no registro Faz seu login Bota a senha Pronto Botei o login A senha ali Deixa eu ver aqui Castela Procuro aqui os servidores Aí, servidores funcionando Pela Plus Master Antes era pela For Delta One E agora é Foi pela Alta E agora é pela Plus Master Vou deixar aí na descrição Do vídeo O link Do novo site Aí, né Pra jogar MW2 Online E o MW3 Então, fica aí a dica O camper já tava esperando Eu logar ali Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau